Antes de chegar aqui e arrancar gritos de euforia do público e das equipes de apoio, esses gigantes das pistas de arrancadas passam centenas de horas nas oficinas especializadas. Em Pato Branco, fomos conhecer o mecânico Daniel Alexandre Xerdobay, que tem na sua oficina, no bairro Pinheirinho, um verdadeiro ateliê da mecânica, onde transforma carros comuns em monstros com motores de até 2.400 cavalos embaixo do capô. Daniel conta que despertou o amor pela mecânica de automóveis ainda criança na oficina de seu pai, onde levava até broncas. Tomava muito pito porque estragava algumas coisas, derrubava a tinta, essas coisas, mas sempre lá, fazendo alguma coisa, lixando, querendo ajudar. O meu tio era mecânico também, então sempre envolvido, varrendo a oficina, desmontando o motor de fusca, de gol, que na época era o que mais tinha, opala. E não mudou muito hoje ainda, continua mexendo com opala, chivete, só que num nível superior. Este é o motor Billet, desenvolvido em um bloco único de alumínio aeronáutico. Literalmente, este bloco é esculpido na fábrica em Curitiba, a única a desenvolver esta tecnologia no país, que teve a ajuda do Daniel, aqui de Pato Branco. O motor número 1, feito no Brasil, está no opala do piloto Rinaldo Pena. O número 2 está sendo montado por aqui, e o número 3 está ali também, sendo montado em Pato Branco. Só o bloco, só esta belezinha aqui, custa 130 mil reais. Este opala pertence ao piloto mineiro Rinaldo Pena, e tem o primeiro motor Billet fabricado no Brasil. Este bloco foi projetado para suportar incríveis 2.400 cavalos, e permitiu ao Opalão bater o recorde mundial de velocidade em 200 metros, atingindo incríveis 265 km por hora em 4,3 segundos. Este bloco foi projetado e desenvolvido em uma indústria em Curitiba, com a ajuda de Daniel. O que acontece é o seguinte, como a gente coloca muita potência, principalmente esses motores de Opala, esses motores chegam a atingir a 2.500 cavalos, sabe? Então o bloco de ferro acaba não suportando a potência e acaba trincando, quebrando, sabe? As peças internas a gente não tem problema, que já são peças muito bem desenvolvidas, né? Então em parceria lá com a MRB de Curitiba, a gente, ele desenvolveu esse projeto, todos eles desenvolveram, e a gente entrou com, vamos dizer assim, o primeiro motor, né? Então alguns ajustes, algumas coisas a gente fez na oficina e repassou para eles, para que todo mundo já pegasse o motor, já, enfim, colocar e funcionar, entendeu? Daniel pega carros comuns, como este Chevette, aplica as modificações no motor, que permite fazer o motorzinho original de 60 cavalos saltar para 600 cavalos. Falando assim, parece fácil, mas a tecnologia aplicada nas modificações exige conhecimento aprimorado de física, matemática e outros ramos da ciência. A medida dentro de medida, isso não pode ter nada, porque um motor de 100 cavalos é uma coisa. Um motor que você exige dele a 2.500 cavalos não pode ter nada fora do lugar. Tudo tem que ser milimetricamente, né? Ou no caso, centésimamente ajustado, né? Quer dizer que aqui o paquímetro é uma das ferramentas que não pode faltar? Paquímetro, micrômetro e relógio comparador, né? Isso aí tem que ser tudo em cima, né? Além de conhecer os motores e ajudar nas transformações, Daniel também é piloto e já coleciona uma galeria de troféus. Bom, agora, quando você ver nas pistas de arrancada no Brasil estes carrões batendo recordes de velocidade, vai saber que eles saíram daqui das mãos talentosas de um menino patobranquense que cresceu e virou um dos gigantes da mecânica de alta performance no país. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.